Então, aqui uma breve história sobre a história das células-tronco mesenquimais, que são um grande ator da medicina regenerativa. Então, em 1970, o Dr. Frankenstein, um russo, foi um desses que percebeu uma anomalia. Ele estava trabalhando com células de medula óssea e verificou que tinha células que aderiam ao plástico e elas formavam colônias, parecidas com fibroblastos. Ele foi pesquisando e até que descobriu-se que essas células tinham muitas capacidades extraordinárias. Em 1991, o Dr. Kappa chamou essas células-tronco mesenquimais pela primeira vez e também recomendou que o nome melhor ainda do que mesenquimais seriam células-medicinais, porque elas produziam uma série de substâncias que a gente vai explicar ao longo da palestra. Depois disso, os estudos vieram avançando, ciências básicas, estudos pré-clínicos, e hoje nós vivemos a era dos estudos clínicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho